É um presente e é legal você falar de Yankee porque uma das expectativas que eu tenho é de conseguir levar o Yankee para São Paulo, então eu gostaria muito que a participação no programa pudesse viabilizar de alguma forma trazer o Yankee para São Paulo. E eu acho que o Yankee indo para lá, ele foi muito bem recebido no Rio, teve muito público, foi muito bem recebido por crítica também, mas a gente quer chegar com mais potência em São Paulo, a gente quer chegar com patrocínio mesmo, porque eu não consigo segurar um elenco lá, nós tínhamos cinco músicas, aqui vai ser uma orquestra de 25, eu nunca vi isso, não sei nem como é, como soa isso. E aí teve espetáculo que nós começamos com o pianista, o Yankee, porque os outros quatro não podiam chegar porque estavam fazendo um outro trabalho que pagava eles, porque ninguém estava recebendo para fazer. Por isso que eu falo que saiu do bolso de todo mundo, porque todo mundo trabalhou de graça lá. Minhas influências musicais, bom, eu sou um cara que fui adolescente nos anos 90 e os anos 2000, né? Na verdade eu fui criança nos anos 90 e adolescente nos anos 2000, então as minhas referências musicais basicamente são daí. Eu cresci escutando o que tocava na rádio, basicamente. Naquela época era muito rock, né? Eu tinha muito rock, eu estava renascendo o pop adolescente, mais antigas, algumas já foram feitas, eu não vou repetir. Por exemplo, a Aerosmith, o Steven Tyler já foi feito, o próprio Queen já foi feito, então tem coisas que eu amo que já foram... Sandy Junior fez parte do seu infanto? Sandy Junior estava na minha primeira lista de nomes, mas é uma dupla. E aí eu teria que fazer talvez Sandy na carreira solo. E aí isso começou a confundir um pouco, mas eu cogitei. Com certeza. Como é que você é na questão de ser julgado, daí a gente vai receber uma crítica? Igual você. Igual a qualquer pessoa. Ser criticado, ser julgado é muito difícil e tem que entrar no programa lá, vou aqui falando, ah, eu tenho que estar preparado para a crítica, óbvio que eu não vou estar. Eu vou ouvir a crítica, vou ficar ou indignado, vou ficar muito triste, igual porque é pessoa. Eu queria saber se você sofreu algum tipo de preconceito depois que você teve essa revelação e tudo, que você quis dividir e abriu a cabeça de muita gente, muita gente. Ajudou muita gente, né? A gente conversou. É. Tem coisas que não valem a pena ser repercutidas, assim. Eu acho que tem situações que aconteceram, mas que não vale a pena jogar para frente. Hoje você está no programa, né? É, eu acho que aconteceram mais coisas positivas do que negativas na minha vida, desde então. Eu, uma das coisas, eu não esperava fazer parte do programa. Eu confesso que eu pensei que por ter falado abertamente, um convite como esse nunca fosse acontecer na minha vida. E aí aconteceu, então... Ah, sei lá. Obrigado. É, então eu... É inesperado mesmo. E eu acho que, eu acho só que, falado abertamente, o maior protesto que eu posso fazer é dar o melhor de mim, é agir naturalmente em relação a todas essas circunstâncias. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, que é pegar as pessoas pela mão. Então, o discurso contundente, ele funciona também, mas ele não funciona para todo mundo. Existem pessoas que você tem que pegar na mão e falar assim, vem cá, não precisa ter medo de mim, não. Tem muita gente que nem eu. As pessoas nascem diferentes. Se o seu filho de 10 anos de idade virar para você e quiser contar alguma coisa, não é culpa sua, ele já nasceu assim. Dá uma olhada no que a ciência fala hoje sobre isso. Relê de novo o teu livro sagrado para ver como que ele aponta exatamente a chegada de uma pessoa que veio para mostrar que o mundo pode ser mais fácil. Foca nessa parte, é tão bonita essa parte, tem coisas tão bonitas aí. Por que você vai focar na parte que separa a gente, que deixa a gente longe um do outro, que faz a gente se odiar, se rejeitar? A gente não precisa mais disso, né? Então, a gente tem que fazer parte de um programa como esse, que seja para expandir mais esse...